É isso aí, rapaziadas. Estamos de volta na programação. De volta na programação agora com Ligia Zottini no Tecnomagia. Muito boa tarde, 13 de agosto de 2019, 15 horas. Eu sou Ligia Zottini e a gente está aqui mais uma vez na terceiro programa chamado Tecnomagia. Um programa que conecta o melhor da tecnologia ao melhor do humano. E hoje a nossa convidada é a Natasha Bontempe, do Café com Mindfulness, minha grande amiga. Uma honra ter você aqui, Nath. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, se você quiser participar do programa, com perguntas, acompanhando, enfim. A gente está ao vivo na Rádio Geek BR no Facebook. E a gente tem um WhatsApp aqui que você pode mandar suas perguntas. 11 973136617. E o programa hoje ele está polêmico, Nath, eu diria. Pode ser. Bom, a gente vai falar sobre Mindfulness, que aí não tem polêmica. Tem todo um processo de presença plena, né? Mas a gente tem toda uma conversa sobre tecnologia, junto com Mindfulness. E se isso tem futuro, inovação, como é que é? Isso dá jogo? Ah, eu acho que dá. Eu acho que dá, mas vamos ver até o final. Bom, Nath, eu conheço a sua história, mas não é todo mundo que conhece. Então, eu gostaria muito que o que é que uma pessoa que era de recursos humanos, uma líder de educação corporativa, de executivos, de profissionais, dentro de corporações, decide em que momento a sua vida vai para o presença plena, Mindfulness, concentração, e você se torna uma referência nesse tema. Então, começa por aí, pra gente poder ir pras polêmicas mais tarde. Opa, adoro. Bom, então, primeiro, é uma honra ali estar aqui, de verdade. Cada convite seu enche o meu coração de alegria. Como é que eu cheguei… Como é que eu saí de um mundo hard e fui para um mundo soft? Eu comecei trabalhando com soft skills. Perfeito. E aí, eu entrei em crise, porque eu falava de inteligência emocional e percebia que eu era uma burra emocionalmente. E fui buscar algumas formas de poder desenvolver isso. E dentre elas, eu buscava algum tipo de meditação que não tivesse nenhum vínculo religioso. Ok. E aí, o Mindfulness apareceu. E não surpreendente, eu percebi que isso tinha tudo a ver com o trabalho que eu fazia antes. Porque eu falava de inteligência emocional, de relacionamento, de criatividade, de colaboração. Mas eu não tinha uma ferramenta específica para ajudar as pessoas a desenvolverem essa habilidade. E aí, quando veio o Mindfulness pessoalmente para mim, eu falei, nossa, mas isso tem tudo a ver com a Natasha profissional. Então, fez o match perfeito. E eu fico feliz de estar hoje aqui também, porque a minha… Todo ano, eu coloco uma palavra para o ano. E a palavra do ano passado era suavidade. Eu queria ser uma pessoa mais suave, porque as pessoas são uma pessoa bastante intensa. E estar aqui para falar de soft, eu falei, nossa… Depois de dois programas hard, hard, com tecnologia pura, né? É, aí agora eu estou aqui para falar de soft. Poxa, eu acho que… Não sei se eu atingi no ano passado, mas pelo menos com seis meses de delay, oito meses de delay, eu atingi a leveza que eu queria, a suavidade. Maravilhoso. Nath, e assim, as pessoas não estão… As que estão vendo a gente ao vivo estão vendo que eu estou com uma tiara, né? Uma… É uma tiara mesmo, no meio da testa, assim, branca. Que é um… Depois vocês acabam dando um Google aí, vê Muse, né? M-U-S-E. É uma tiara que lê ondas cerebrais. E ela predispõe-se a fazer o início de um trabalho de presença plena, de concentração. Aonde você coloca um minutinho a ler, se o seu cérebro está em estado estressado, né? E aí você escuta umas tempestades, porque é uma imersão sonora. Se você está normal, você vai com aquela chuvinha leve. E se você está em estado pleno de atenção, pelo menos concentrado, você vai escutar passarinho. Então, o objetivo dessa brincadeira é ver o seu cérebro, se você consegue chegar no passarinho. E se você não consegue, através da respiração, ele traz você de volta, né? A proposta é que ao longo do dia você não ponha isso na cabeça, mas que você consiga lembrar o seu estado corpóreo de como é escutando passarinhos. Isso é mindfulness, Nath. Explica! Eu expliquei a tecnologia que diz que faz isso. Eu vou até tirar, porque não está lendo nada agora. Preciso dizer que eu coloquei essa tiara no meu professor, lembra? Ela me emprestou e eu coloquei no meu professor. Ele estava com dor de cabeça e eu vi mais passarinhos do que qualquer pessoa. Bom, então a tecnologia lê, mas não necessariamente é a mesma coisa. Então, assim, o meu maior ponto com relação a tiara, ou até aplicativo mesmo, que tem um montão aí de… Bom, tem alguns pontos pra eu levantar em cima disso. Mas o primeiro deles é que a gente não precisa de nada externo. E criar uma dependência tem a ver… Quando a gente fala de soft economy, a gente fala em não acumular coisas. Perfeito. Então, eu acumular um negócio. Se acabar a bateria desse negócio aí, eu não medito. É. E sendo que eu tenho toda a tecnologia aqui embarcada desde o meu nascimento. A gente costuma dizer que a gente precisa de três coisas pra meditar. Precisa ter um corpo. Precisa ter um corpo? Acredito que sim. É que a gente esquece, né? É, então… A gente lembra que tem dedinhos e acho que é só, né? É. Você tem consciência dele. Sim. E ele tem que estar respirando. Perfeito. Então, se eu só preciso dessas três coisas, pra que eu preciso de algo adicional? Tá bom. Eu sempre bato no pé com os meus alunos. Inclusive, os áudios meus de meditação guiados, eles têm que se autodestruírem. Porque eles não têm que depender nem da minha voz. Tá aqui, ó. Eu uso o meu corpo pra poder meditar. Então, pensa, sei lá, 2.500 anos ou mais. 5.000 anos quando práticas meditativas começaram a ser trabalhadas. Não tinha nada disso. E era possível. Era possível. Né? Como é que hoje a gente não consegue? Mas, Nath, mindfulness é igual meditação? Ah, não. Então, vamos lá. Vamos do começo. Vamos lá. Porque pode ter gente que vai usar esse programa pra aprender pela primeira vez. Bacana, bacana. Mindfulness é um estado de consciência plena. E que eu escolho estar nesse estado. A palavra escolha é importante aí. E também sem julgamentos. Porque não é assim, eu estou presente, mas estou assim. Nossa, que saco isso. Nossa, que incrível. Que prazer maravilhoso. Ouvir os passarinhos. Ok. Então, ele não tem o julgamento. Ele é, ok. Olha, tem passarinho. Não tem passarinho. Tem a Lígia aqui. Tem minha respiração. Tem meu corpo. Nossa, tem o meu dedinho do pé. Tá sendo incomodado pelo meu sapato. Isso é o estado de mindfulness. Agora, a meditação, ela é tipo você ir pra academia. É você criar músculos pra poder entrar nesse estado. Então, você pratica isso num ambiente controlado. Que pode ser sua casa, seu quarto. Enfim, onde você achar que funciona. Pra poder levar isso pro resto do dia. Ok. O estado é ao longo do dia. E não a prática pra ganhar músculo. A gente ouviu uma vez uma frase, você me mandou um podcast. Aliás, a Nath é a minha curadora de podcasts, né? Eu não sei como é que alguém assiste tanto podcast por semana, mas ela faz uma curadoria maravilhosa. Se vocês quiserem, contate-as. Uma vez a gente escutou um em comum e a pessoa falava assim, olha, presença plena. Que você tem que se vender ou se proteger, é melhor não ter presença nenhuma, entendeu? Porque… E aí, diz muito do mundo que a gente tá vivendo hoje. Essas multitask, essas pressões, seja profissionais, pessoais. Eu acho que pra mim marcou muito, né? E aí, você fala muito sobre o sniper, né? É. Um atirador de elite com presença plena, ele faz um bom estrago, né? Então, tem que ter uma ética por detrás. Então, você tem que usar essa atenção plena, pra que realmente você possa beneficiar minimamente as pessoas que estão à sua volta. As pessoas não, né? Enfim, as plantinhas também, os animaizinhos também, né? Então, assim, beneficiar o ambiente que tá à sua volta. Então, se você é um atirador de elite com presença plena, você mata pessoas. Bom… Usem essa metáfora que vocês imaginarem nesse momento. A não ser que realmente você precise compor essa missão. E aí, Mindfulness vem… Ele nasce de uma inspiração de algo muito mais antigo e ancestral. Uma tecnologia, como você disse, de 2.500 anos atrás. Que são tecnologias ancestrais. Não é só uma coisa feita de plástico, silício ou a parte elétrica ou eletrônica. Mas, basicamente, ela entra pelas empresas de tecnologia, né? Se eu não me engano, a primeira empresa oficialmente a trazer isso foi o Google, né? Qual a relação de uma coisa com a outra? Bom, na verdade, o Mindfulness sai lá da tradição budista e vem pro mundo ocidental através, na verdade, da área da saúde. A primeira aplicação dela foi num hospital lá no MIT, por um cara incrível, que ele era um meditador, assim, incrível. Ele realmente se dedicava e ele falava, eu posso diminuir o sofrimento dos doentes aqui do hospital. Realmente, ele conseguiu. O que aconteceu no Google é que tinha um cara lá que manjava também pra caramba disso. Ele falou, ah, eu posso usar isso aqui também. Ok. Começou, então, pra saúde. Pra saúde, pra diminuição de estresse. No caso da área da saúde, diminuição do estresse pela doença. E no caso do ambiente de trabalho, diminuição do estresse por causa do ambiente de trabalho. Isso vem ao mundo mais ou menos quanto tempo? Qual que é a largura de tempo que a gente tem isso? O John Kabat-Zinn, que é o cara do MIT, foi na década de 70. Então, não é recente? Acho que eu nunca fiz essa pergunta de data pra você. Não, é recente. Já tem aí um bom 40 anos, 40 e poucos anos, 50 anos. Sim, sim, sim. As práticas contemplativas, elas começaram a chegar no Ocidente lá pelo final da década de 60, 70. Mas como mindfulness mesmo… 70. 70, tá. 70. E aí, ela vem pra essa pegada corporativa, o quê? Cinco, seis, sete anos? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Fora, já tem mais tempo. É, começo dos anos 2000. E o Google foi… A sacada deles era que eles criaram um instituto pra poder vender isso. Então, eles não só faziam lá dentro. Entendi, entendi. Eles fizeram o Search Inside Yourself, que é um instituto. E ele vende isso. Search Inside Yourself. É, search, pensa. Vê aí, né? A jogadinha, né? Do search engine, que é o que eles são, né? O search de busca. Busca dentro de você. O que eu acho mais legal do que ele falava é que ele… Quando ele estava com um problema muito grande, ele levantava da cadeira dele de trabalho. E ia caminhando com consciência plena até o banheiro. Até lá, ele tinha uma grande ideia pra resolver aquele problema. Ele falava que o chefe dele tinha que pagar ele pra ir ao banheiro. Maravilhoso! Ô, Nath, dá dicas… É possível dar dicas simples pras pessoas que hoje não sabem nem o que é direito, mas que elas estão lá naquele momento do trabalho, que todo mundo sabe multitasking. Principalmente em empresas como essa, de tecnologia, ou empresas que têm muito processo, aquela muita coisa acontecendo. Tem alguma experiência de presença plena que não precisa passar pelo seu treinamento de oito semanas? Tem várias, várias, várias. Quem me seguir no Instagram tem um montão. Café com mindfulness. Café com mindfulness. Porque eu adoro café, eu adoro bater papo no café. E pra mim, o Instagram é uma forma de eu bater papo com as pessoas. Mas enfim, a grande… A gente usa basicamente duas âncoras no nosso, né? Pra gente… Ô, tô presente! Tá. Que estão no nosso corpo, né? Alguma sensação física no nosso corpo ou a respiração. Então dá pra fazer muita coisa, desde práticas formais, com começo, meio e fim, até as informais. Então eu prefiro aqui dar umas informais que ficam um pouquinho mais fáceis. Mas, por exemplo, você pode criar alguma âncora no seu dia que vai lembrar você de respirar. Eu moro do lado de uma igreja. Então eu escolhi o sino da igreja pra me lembrar de respirar. Aí ele toca meio-dia e seis da tarde. Aí ele toca, se eu tô em casa, né? Eu, ó, respirar. Porque às vezes você tá em casa. Nossa, o sino da igreja tá tocando. Eu fico até feliz. Eu lembro, inclusive, que eu estou em casa. Maravilhoso, maravilhoso. Ou você pode colocar a usina do motoboy. Eu acho que você vai lembrar muito ao longo do dia. Só se você estiver no 23 de maio. Literalmente. Pra quem não é de São Paulo, o negócio aqui é porreta. Mas você pode, por exemplo, uma ideia que eu dou pra quem trabalha, enfim, num modelo formal, né? De você trabalha digitando no computador. Mãos na cadeira. Toda vez que você pôr a mão na cadeira pra puxar a cadeira, pra empurrar a cadeira, lembra de respirar. E por que é tão importante lembrar de respirar, Nath? Ah, boa. É, aí eu vou dar uma entradinha em neurociência aqui, mas bem simples. Até porque, parênteses, quantas vezes você respira até lá embaixo no abdômen, né? A maior parte do tempo a gente faz essas respirações curtinhas aqui de quem tá quase se afogando na própria vida. É, não. E isso é importante porque em mindfulness a gente não altera a respiração. A gente usa a respiração do jeito que ela tá. É mesmo? Isso é bom saber. E a gente não altera também o ambiente. Eu falo, meus melhores meditadores, meus melhores alunos, foi um grupo específico que eu dei aula numa sexta-feira ao lado de um bar que tocava rock. Eles meditam em qualquer lugar. Pode ir em qualquer lugar, pode ir aqui em Moema, do lado do aeroporto, eles meditam. Maravilhoso. Quem é? Se algum aluno estiver ouvindo, eles sabem quem são eles, porque eles são incríveis. Em questão de barulho, né? Tem vários outros que são incríveis também. Mas na questão do som, eles não têm problemas. Mas... Já me esqueci qual que era a sua pergunta. É porque a respiração. Ah, porque a respiração. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece? A gente tem... Nosso cérebro que diferencia a gente de macaco e tudo mais, é que a gente tem essa parte aqui da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, que ele é o que filtra pra gente não ser impulsivo. Tá. Existe um processo que chama sequestro da amígdala, que a amígdala é um outro negocinho que tá lá no meio do cérebro, que ela é responsável pelas nossas emoções, ela é incrível. Mas no momento de estresse, é onde ela salva a nossa vida. Mas não é toda hora que eu tô enfrentando o leão. Tá. Né? Então, por exemplo, se eu tô numa reunião de trabalho, eu não preciso ter a mesma reação que eu tenho que se eu estiver na selva com o leão. E essa reação da amígdala sequestrar a razão leva um segundo. E a única coisa que você consegue fazer consciente em um segundo é a respiração. Entendi. Então você precisa lembrar de respirar. Então você treina a respirar pra na hora que tá no estresse... Por isso que ontem, quando eu tava a 35 graus no carro, sem ar-condicionado, você falou, respira, por favor! Respira! Eu tava quase entrando em colapso. Hoje já tá bom pra você vir pra cá pensando. Mas é esse que é o lance. Porque eu percebi que você tava entrando, tipo, na espiral. Respira. Tipo, você se lembra que tem outras coisas. Tem o vento fresco batendo na sua cara. Enfim, tem outras coisas pra você prestar atenção que não só aquele desprazer. Ok, tá com desprazer aqui, mas tem outras coisas também ali que contribuem pro ambiente. Perfeito. Nath, eu vou explorar mais uma pergunta até fora do ápice do roteiro. Nós temos pauta num programa ao vivo, gente. Esse é o maior desafio de fazer. Um programa ao vivo. Mas eu não vou deixar de perguntar. É muito comum a galera da tecnologia, ou quem vem pra gente que tá com esse universo imerso, né? Acompanha, trabalha, trabalhou, enfim. Vamos falar de máquina, vamos falar do último movimento do óculos, da inteligência artificial, enfim, da determinada tecnologia. Mas é muito comum as pessoas que estão decifrando, trabalhando com a visão, os futurismos, essa coisa toda, ela conectar com o meditar. Duas, três semanas atrás, quem tá na lista aí do mailing do Singularity University, que é a grande escola de futurismo, uma das grandes escolas de futurismo do planeta, aquela do Peter Diamonds, que também foi cientista, engenheiro-chefe lá do Google, não sei se ele é mais, acho que não. Mas enfim, eu recebo um e-mail de Peter Diamonds, eu e a galera, né, que tá lá no mailing da Singularity, e a pergunta era, do you meditate? Você medita? E aí ele propunha, caso não, não conheço, ou não medito, ou medito e quer saber mais, um webinar gratuito com o professor particular dele. É muito comum você ver alguém que vai fundo no desenvolvimento das máquinas ter um chamado muito grande pro desenvolvimento humano, tá? Por quê? Porque senão a distopia rola. É muito comum. E aí você vê um super futurista, o cara que é respeitado no mundo inteiro e as suas, enfim, né, previsões futurísticas são replicadas, perguntando na base... E ele não solta, eu nunca recebi um e-mail dele da Singularity, pra base inteira perguntando se a gente medita. Eu queria escutar, porque você teve, você foi fundo na sua carreira dentro de uma empresa de tecnologia e você tem um compromisso muito grande com o seu lado de auto-expansão. Eu queria a sua opinião sobre isso. A primeira coisa que eu pensei, nossa, por que eu não fui professora dele, instrutora dele? Imagina o quanto de... Não precisa nunca mais. Nunca mais, né? Porque as vagas estão acabando. Acabou, não, não precisa. Abundância. Ele é o cara da abundância, né? É, poxa. Bimbold, que é o dos livros dele. Mas eu acredito de verdade que no caso dele, ele teve um interesse genuíno de... Eu também acho. É, porque ele se beneficiou disso. O que a gente costuma dizer é que, assim, o caminho natural do Mindfulness, você começa tomando consciência de si, ok? Você começa a perceber e entender aquilo que tá legal, aquilo que não tá legal na sua vida e amplia os seus conceitos. Mas o caminho natural é ir pro outro. Tá. Assim, não tem como você passar, por exemplo, por um processo de oito semanas, que é o padrão de Mindfulness, e não chegar no tema compaixão. Não tem como. E assim, você pode falar o que você quiser, pode ser balela isso pra você. Se você ainda não sentiu compaixão, então, olha, de verdade, eu tenho, assim, profunda compaixão por você. Porque é um sentimento que, assim, é fenomenal. Então, eu imagino que ele, de verdade, deve ter se beneficiado disso. Você fala assim, todo mundo tem que provar isso, né? Nesse caso, tá? Agora, tem outras pessoas, que eu acho que não é o caso dele, que usam isso pra outros fins, né? Então, ah, não, vamos lá, vamos colocar todo mundo meditando pra ficar com mais foco. Porque daí foco dá mais resultado no final do quarta e vambora, né? E eu acho que a gente já entra na nossa parte final e pauta. A gente sempre traz, enfim, uma notícia que tá relacionada ao tema que tá bombando na semana. E a gente viu rolar muito nesses últimos, pai, duas, três semanas, um artigo que… Quem não viu, é só você digitar aí também no Google, como o capitalismo capturou a indústria do Mindfulness. E você vai ver Ronald McDonald's, porque eles falam muito sobre o Mac Mindfulness, sentado em produção de lotos, meio búdico aqui. E aí, você mesmo, depois escreveu no seu LinkedIn, é preciso falar de Mac Mindfulness. O que é Mac Mindfulness, Nath? Porque eu acho que você soltou, mas eu acho que as pessoas precisam entender a diferença entre tudo que você acabou de explicar e o que eles estão combatendo aqui, entendeu? Sim. Bom, antes, só vou fazer esse adendo. Lembra que o Mindfulness saiu de uma tradição budista, tá? Depois eu vou retomar isso aqui, porque isso é importante. Então, o que acontece? Nesse frenesi de, poxa, que legal, não sei o quê, é óbvio que as pessoas ficam mais… É muito possível que a pessoa ganhe mais foco, né? É muito possível que você trabalhe melhor e mais… Enfim, o ambiente de trabalho fique melhor. Então, óbvio que você tem benefícios no ambiente de trabalho, ponto. É óbvio. O que… Porque a pessoa transborda o que ela tá vivendo. Não tem como, você tá bem ali. Vamos supor, se você tem uma dor crônica na sua coluna… É o posto é verdadeiro, né? Se você não tá bem… É, você tem uma dor crônica na sua coluna, sei lá, uma hernia de disco. E aí, você descobre que parte da sua dor é porque você fica lá… Tem um sofrimento pela dor que você consegue eliminar. Você vai ter menos dor. Se você tem menos dor, você não vai conseguir ficar, talvez, um pouco mais de tempo sentado no seu computador. Tipo, é meio óbvio essa conta, assim. É meio óbvio. Então, assim, isso acontece e vai acontecer naturalmente. Mas o Mac Mindfulness é você usar o Mindfulness que veio lá da tradição budista, cheio de conceitos, de ética, né? De não criar tiradores de elite. pra você usar esse tipo de técnica só pelo ganho financeiro, né? É o fast food, né? Então, eu só vou vender lá, eu coloco ele dentro lá, coloco um pão de cada lado e entrego ali no drive-thru e beleza, né? Então, tem um monte de aplicativo que tá ganhando milhões. Agora, o quanto que de verdade as pessoas estão sendo beneficiadas? O quanto que é de verdade pra pessoa se sentir bem ou o quanto que é pra um acionista não ganhar mais dinheiro? É, você me conta algumas histórias de empresas que vêm, de repente o primeiro briefing tá tão descolado do que deveria ser. Eles estão tão preocupados com a produtividade e não com o que realmente é que eu acho que vale você dizer o que você diz pra eles, entendeu? Quando chega assim, olha, eu vou aumentar a produtividade ou vou diminuir o absenteísmo ou vou com as oito semanas e você, de forma bem acolhedora, fala não é isso que a gente consegue entregar. Primeiro porque eu tenho que ser ética de dizer… Isso não é mindfulness. Isso não é mindfulness e talvez eu não entregue isso, né? E uma das coisas que eu tenho obrigado muito é de não levar números que eles me pedem números e eu não levo números. Porque eu acho que são coisas subjetivas, enfim. Tem várias questões aí científicas que a gente pode debater num outro momento. Mas eu conto história, eu conto história do cara que saiu do armário dentro de casa e que isso trouxe um alívio incrível pra ele. Porque ele pode ser ele mais dentro da casa dele, né? E olha, poxa, assim, você pode até vincular isso com a fidelidade dessa pessoa pra empresa, mas não é isso. Casos de pessoas que largaram antidepressivo, assim, é benefício pro ser humano que tá ali. Ou pra outra pessoa que ela chega lá e fala, não, porque eu tenho um problema com a outra pessoa que eu trabalho, que aquela pessoa é insuportável, eu tô entrando no burnout por causa daquela pessoa. E chega no final das oito semanas, nossa, não tem mais problema nenhum. Eu percebi que eu que precisava mudar a minha atitude com relação àquela pessoa. Então, assim, é isso que acontece no final. Então, eu garanto. Tem gente que no final pede demissão, que fala os valores dessa empresa. Ou o meu trabalho nessa empresa não tem nada a ver com os meus valores. Às vezes, não é nem o valor da empresa, mas assim, eu não quero... Tá desalinhado. Eu me autoconheci. É, eu quero virar fotógrafo. Numa corporação, não vai conseguir ser fotógrafo, provavelmente. É, tem muito das... Quando a gente estuda empresas no futuro, tem muito uma palavra como plataforma, né? As empresas como plataforma. Fica mais fácil vocês entenderem como ecossistema, mas como plataforma de desenvolvimento humano. Você tem... A empresa tem uma missão, né? A do Voicers lá é educar futuros desejáveis, ter experiências e pesquisas sobre isso. Se você, em algum momento, acha que você quer dar o seu talento para esse tipo de missão, você se conecta naquela plataforma. Ela é menos importante do que o conjunto das pessoas que faz aquela plataforma naquele momento viver. Vira a vida. Então, assim, a hora que você entende o que é o futuro, realmente, das empresas com tecnologia, mas, principalmente, as empresas do futuro, que é com toda essa visão, né? Não é sobre... Ah, a empresa vai ficar prejudicada ou... Ah, não vou fazer isso porque não é a prioridade da empresa. Quem é a empresa? É. É uma inscrição, é? Pessoa jurídica, não tem sentimentos, entendeu? Não tem. A gente tem que desinverter essa lógica. Então, as organizações que vão estar mais migradas para o futuro, elas sabem que elas são plataformas e o conjunto das pessoas é mais importante do que aquele CNPJ. E não vai nem ser por contrato de trabalho. Aí, só vai participar disso daqui, só vai se beneficiar disso quem for CLT. Quem não é CLT... Não tem isso! Isso é muito antigo! É muito antigo! É quase como os crachás que tinham... É meio assim, é quase como um desejo egoísta. Assim, olha, se aquela pessoa tá bem, eu vou me relacionar melhor com ela, vai ser mais gostoso estar aqui com ela. Então, eu quero que ela esteja bem! Nem que seja por isso, né? Nem que seja por isso. Isso é melhor do que não desejar, né? Então, é quase como uma motivação egoísta. Nath, foi maravilhoso. Assim, eu vou terminar com uma frase do seu artigo. E quem quiser tá lá no LinkedIn dela, Nath. Um testão! Tempe, é bom com N, tempe com M no final, PI. Natasha. E você fala algo que faz muito sentido para esse programa, que é vamos deixar alta produtividade para as máquinas, que são ótimas nisso, e nos ocupar em sermos mais humanos. Maravilhoso. Você quer falar alguma coisa pra gente fechar? Ah, bom... Onde te acham? Ah, onde me acham? Me acham no LinkedIn, Natasha com S. Bom tempo, igualzinho a regra da gramática. E é bom tempi. São bons tempos no plural em italiano. É porque é muito bom tempo aqui. Então, é bom tempi, não bom tempô. Então, Natasha é bom tempi. E no Instagram, café com mindfulness. Pode me mandar mensagem. Eu topo o café de verdade. O café com mindfulness, ele sai do Instagram. E eu vou tomar café com as pessoas de verdade. Perfeito. E pra todo mundo e pra todas as empresas que queiram realmente não fazer Mac Mindfulness, mas fazer um processo também... De construir isso, né? E de ser esse ecossistema, essas plataformas de trabalho pro futuro. Por favor, entra em contato com ela. Ela é incrível. Bom, gente. Eu sou Ligia Zottini. Esse foi mais um Tecnomagia direto aqui da Rádio Geek de São Paulo. A gente conversou com a Natasha Bontempo, do café com mindfulness. E no programa de hoje, a gente falou literalmente se tinha jogo entre mindfulness e tecnologia e inovação. E a resposta é sim. Desde que você deixe produtividades pras máquinas e você deixe humanidade pras pessoas. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Hora do intervalo começar.